Bom, pessoal, isso aí, vamos começar a aula de hoje, eu dei o título aí, de agronegócio pastagem. O que vamos falar na aula de hoje? Cinco pontos principais aí. Primeiro, sobre ecossistemas de pastejo. Vamos dar continuidade, né, da aula passada, que a gente trouxe uma perspectiva evolutiva, né, das áreas de pastagens no mundo. Falamos que elas ocuparam boa parte da superfície terrestre, mas deixamos de dar nomes aos bois, né, então hoje vamos fazer isso, vamos tentar conhecer certinho o nome das pastagens ao redor do mundo. Falar um pouquinho dessa nomenclatura. E dar ainda uma abordagem ecológica, né, sobre pastagem. Porque eu vejo assim, o agronegócio, ele só vai crescer, se sustentar e realmente criar sistemas perenes. E normalmente esses sistemas de pastagem, quando eles estão funcionando bem, eles colocam saúde no ambiente, né. já tem bastante evidência disso já, né, que áreas de pastagens bem manejadas, né, diversificadas, apresentando uma boa diversidade, elas prestam vários serviços ecossistêmicos. E quem sabe no futuro próximo, isso daí poderá ser remunerado, tá? Então, por isso, ainda no início dessa aula, estamos falando de agronegócio e pastagem, sim, quando vamos falar, quando falar, vamos falar, né, sobre ecologia, sobre preservação. E só haverá preservação se der dinheiro, né? Por isso que está dentro do agronegócio e pastagem, a preservação. Bem, depois vamos passar a falar do uso da terra em termos de número mesmo, né, qual que é, quantos hectares tem, quantos são utilizados para pastagens, para lavouras. E aí vamos tocar no ponto pastagens degradadas, saber um pouquinho desses números, porque eles são importantes, tanto do ponto de vista de um passivo ambiental, mas quanto do potencial de crescimento da agricultura brasileira. Falar também sobre o negócio de sementes imudas no Brasil. E, por último, sobre sistemas integrados de produção, né, sistemas agropecuários, onde se mistura, né, agricultura com pecuária. E até com silvicultura, né, produção de madeira, de árvores. Tá certo? Bora lá, então. Nós vimos já desde a aula passada que os ecossistemas de pastejo, e aí já vamos vendo uma nomenclatura aí, áreas de pastejo no mundo, ecossistemas de pastejo, ocupam 40% do mundo terrestre. E aí existem muitas denominações para essas áreas ao redor do mundo. E essas áreas também têm diversas fisionomias, ou seja, o jeitão da coisa, né. Como você vê aquela área, a aparência dela, dessas áreas de pastejo ao redor do mundo. E por isso elas assumem diversos nomes, né, em diversas línguas e tal. Mas nós temos uma influência grande na língua inglesa, né, e espanhola, das nossas denominações, né, de pastagem, né. Até a palavra pastagem mesmo, né, não é muitas vezes bem compreendida, né. Então, assim, em inglês nós temos pastejo, né. Não é uma coisa só da nossa língua, em inglês também, tem várias confusões aí, várias palavras, às vezes, para designar essas áreas de pastejo, né. Pasturelands, Rangelands, Grasslands, que eu acho que é o que a gente utiliza para, na tradução, pastagem, né, já Grazinglands, já seria a área de pastejo. Savana, Shrubland, Shrub é arbusto, então áreas mais arbustivas. Floodland, tudo é alagado, né, áreas mais alagadas. Woodlands, woodland, woodland é madeira, então áreas mais lenhosas, mais, com plantas mais agórias, que são áreas de pastejo. Aí vem, assim, o nome dos biomas ou de áreas específicas, né, de pastagem. Nome das pastagens, as priories, né, ou pradarias americanas, né, as estepes da Mongólia, né, os veldes, da África do Sul, os down, da Austrália, os lhanos, na Colômbia, né. Tem uma fisionomia parecida com o Pantanal, né, porque estamos falando de áreas alagadas, de floodlands. Aí vem o Chaco, Chaco paraguaio, né, o Cerrado brasileiro, que são áreas de pastejo, mas com fisionomia de Shrublands, de arbustos, né, como a Caatinga. E aí vem as áreas que nós chamamos de pampas, de campos, de campinas, aqui na América do Sul, né, que seriam como as estepes, os veldes, as priories, que são pastagens mesmo, como nessa foto aí, pastagens mais abertas, mais dominadas por gramíneas, com pouco ou nenhuma vegetação arbustiva e arbórea. Então, muitas vezes, na literatura internacional, quando eles falam pastagem mesmo, eles estão se referindo a essa fisionomia. E aí, muitas vezes, se referem a Cerrado, a Shrublands, né, para essas outras fisionomias de áreas de pastejo. Certo? Bom, então, a primeira coisa é entender, né, as zonas climáticas da Terra, para a gente começar a classificar essas pastagens. Então, nós temos a zona polar, nós temos a zona temperada, nós temos a zona tropical do planeta, conforme sua posição em relação à linha do Equador, né, varia a temperatura do globo terrestre. Temos ainda áreas frias mesmo, e áreas tropicais ou temperadas, que são daí de alta altitude. Um clima alpino, mesmo assim. Então, nessas áreas de cordilheiras que a gente viu, que foram importantes formadoras de clima no planeta, essas áreas de cordilheiras, né, espalhadas ao redor do mundo, e que ajudaram, como a gente viu, na expansão das áreas de pastagem. E formaram, então, o clima do mundo. E eu trouxe essa imagem só para mostrar o clima do mundo, segundo a classificação climática de Copen, que é a que normalmente a gente utiliza, né, no Brasil, para fazer as caracterizações de um diagnóstico, por exemplo, de uma fazenda ligada de corte. Primeira coisa, né, vou lá e vejo a região que a fazenda está, classificação climática dela para entender o regime climático, e ver como que eu posso desenhar o melhor sistema produtivo possível, né. E aí, então, dessa forma, a gente pode dividir no mundo as áreas de pastejo em quatro tipos. As pastagens, né, vamos dizer assim, temperadas, tropicais, polares e alpinas. Então, a primeira classificação, zona geral, é pastagens temperadas, tropicais, polares e alpinas. E olha que legal, né, qual a condição climática, pelo menos em termos de temperatura e precipitação, que essas pastagens ocorrem? Então, eu tenho aqui no eixo X a precipitação, no eixo X a temperatura. E aqui os diversos tipos de ecossistemas que se formam, né, embaixo aqui, ó, deserto, tundra, savana, grasslands, que daí, pastagem no estrito senso, né, aquelas áreas abertas, como os pampas, floresta tropical e floresta temperada. E aí, no caso, floresta temperada de coníferas aqui. Olha só, tem locais do globo, né, nas zonas polares ou alpinas, né, com as temperaturas são muito baixas, então não tem, só se formam tundras, ou lá as pastagens alpinas, baixa temperatura, né. Até baixas temperaturas também, normalmente a precipitação é baixa também, é a condição polar, tá. Aí, né, acontece que sobe a temperatura, mas não tem precipitação ainda, com baixa precipitação, formam desertos. Se eu tenho já um aumento na precipitação, já me formam florestas, mas ainda com baixa temperatura, florestas temperadas. Subiu um pouquinho a temperatura, e numa faixa de precipitação média, 500, 400 milímetros por ano, me aparecem as pastagens grasslands mesmo, as pastagens estrito senso, dominadas por gramíneas, as temperadas, pastagens temperadas, os pampas, as pradarias, as estepes. Uma condição, então, que você veja, bem específica, né, de temperatura e de precipitação, formam essas áreas de pastagem. Chove pouco ainda para ter floresta, né, e ainda não é tão quente para ter espécie C4 e tal. É só depois, então, que fica mais quente ainda, que vem savanas, ainda num clima mais seco, e as savanas mais lenhosas, digamos assim, mais arbustivas, num clima mais quente e com mais precipitação, que vai indo para florestas tropicais. Certo? Então, essas são as situações ecológicas em que se formam as áreas de pastagens. Tropicais, temperadas e as polares alpinas. O que é interessante de perceber, que eu acho bem bacana, que normalmente, então, essas condições que formam pastagens, elas estão situadas entre desertos e florestas no globo. Olha só aqui na África, ó. Eu tenho o deserto do Saara, savana africana, floresta do Congo, que é como nossa floresta amazônica. Pastagens entre desertos e florestas. Depois, para o sul, ainda que eu tenho mais pastagem, e o deserto da Namíbia, na África do Sul. Tendo aí, aqui mais quente, tenho a savana tropical, aqui embaixo, mais frio, eu tenho as pastagens temperadas na África. Olha, na América do Norte, mesma coisa, ó. Tem uma tundra lá em cima, daí vem as florestas, aí vem o deserto, e no meio, as grandes pradarias americanas. E na América do Sul, mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho lá o deserto do Atacama, eu tenho os Pampas, no Uruguai, na Argentina, no sul do Brasil, e tenho a Mata Atlântica. Poderia considerar aqui nossa Caatinga, o deserto, aí eu tenho a savana, nosso cerrado, aí eu tenho a floresta amazônica. Estão fazendo a ligação com a aula passada, as condições que se formaram para essas pastagens aparecerem aí. Porque, assim, as que mais a gente trabalha, agora vamos trazer mais para a prática, são pastagens tropicais ou pastagens temperadas. Então, normalmente, as pastagens temperadas, a gente tem mais essa fisionomia, e as pastagens tropicais, naturais, mais essa outra fisionomia, da esquerda. E aí, os nomes das pastagens mais conhecidas, tropicais são as savanas, da África, da Austrália, savana brasileira, o cerrado, a área de pastagens de áreas inundáveis, o Lhanos, o Pantanal, a Caatinga, já como de pastagem mais arbustiva, assim como a região do Chaco. E temperadas, as pradarias, ou praires norte-americanas, as estepes da Euroásia, os veus da África do Sul, os donos da Austrália, os pampas e campos da América do Sul. Digamos assim, são nomes diferentes para pastagens que têm a mesma ecologia de formação, mais ou menos a mesma fisionomia. Números, números. 28% das pastagens do mundo estão em ambientes semiáridos, 19% em ambientes áridos. Opa, olha, toda aquela evolução que a gente viu na aula passada para dominar ambientes mais áridos e semiáridos. 21% em ambientes mais frios, a questão lá da C3, ambientes temperados, ou ambientes temperados e altos. E 23% em ambientes úmidos. Pantanal, Chaco, os Everglades, lugares únicos. Em relação a países, quais países têm as maiores áreas de pastagens no mundo? Austrália, Rússia, China, Estados Unidos, Canadá, Brasil e Argentina. E quais países têm a maior proporção do seu território como áreas de pastagens? mais de 75% do país é pastagem. Em primeiro lugar, Mongólia, os grandes criadores de cavalos da Mongólia, Botsuana, na África e na América do Sul, Uruguai. Definições, então, de pastagem, que a gente trata assim como pastagem, vamos falar pastagem e tal, mas a palavra pastagem, como eu disse, no seu sentido estrito, como essa aqui de baixo, ela seria, na tradução, grasslands, seriam aquelas áreas, então, dominadas mesmo por graminhas, com pouco ou nenhuma presença de árvores e arbustos. 21% das áreas de pastejo, agora falando no sentido amplo, são desse tipo, pastagem. as outras vão se enquadrar como pastagem no seu sentido amplo, ou seja, como áreas de pastejo, mas então que não são necessariamente dominadas por gramíneas, mas elas têm gramíneas e uma ampla variação na sua composição em plantas, herbáceas, arbustivas, herbóreas e outras famílias. nós sempre vamos falar pastagem, mas nós estamos falando pastagem no sentido amplo, que podem assumir fisionomias de tundra, bem específica da zona polar, de savana, nas áreas tropicais e de shrub, de arbustos, de tipo caatinga. E aí, claro, esses ecossistemas, eles variam não só na sua composição florística, mas depois em toda a fauna que abriga, que é a tampa e panela, as espécies que se adaptaram. Então, você veja nas pastagens, mesmo no sentido estrito, onde predominam as gramíneas, normalmente a gente tem lá os herbívoros mais pastejadores mesmo, búfalos, os equinos, aqueles animais que gostam mesmo de grama. E em áreas de pastagens ou áreas de pastejo mais arbustivas, a gente vai ter animais mais seletivos, os ramoneadores, cervos, caprinos, espécies que se adaptam mais a essa diversidade. Essas áreas mais fechadas de arbustos e tal, com menor participação de gramíneas. Então, só para reforçar, pastagem no sentido estrito, as pradarias, estepes, os pampas, os campos, pastagens no sentido amplo ou as áreas de pastejo, tropicais, savanas, temperadas, já a gente não seria as pastagens no sentido estrito, a maior parte das temperadas, as tropicais, mais as nesse sentido amplo, deserto de sonora, savana africana, as gamas na Colômbia, e as tundras em áreas polares. No sentido amplo. E aí, esse mapa traz, então, todas essas pastagens ao redor do mundo e a classificação delas, como a gente está falando, pastagem tropical, uma shrubland, e nomenclaturas até regionais, conforme a variação florística. Então, mesmo a savana africana aqui, vamos pegar aqui essa região aqui de savana africana, ela não é homogênea, ela vai variar conforme o clima mais regional, só que a gente tem três tipos de savana, certo? Aqui, nós temos pelo menos dois ou três tipos de pastagens aqui na África do Sul. Aqui na Austrália, claramente, mais no norte da Austrália, vários tipos de savanas tropicais aqui. E na Austrália, no Sul, outros tipos de pastagens, de pastagens temperadas, outra fisionomia, por exemplo. Tá? Vamos botar nome nos bois. Pastagens temperadas. As mais famosas são todas essas estepes que, vejam, tem variações também e nomenclaturas específicas, mas são da fisionomia de pastagens abertas e das estepes. É igual às pradarias. Grandes pradarias americanas, né? Então, aqui, uma área mais homogênea, possivelmente, realmente, de gramíneas, de pastagem no senso estrito. E quando vai mais para áreas de pastejo, de deserto, tal, vão receber outras denominações. Mesma coisa no Brasil, né? Nós temos a nomenclatura de Pampa mais o sul desse bioma. Aqui, mais no norte desse bioma, recebe o nome de Campos. Por exemplo, aqui no Paraná, os Campos Gerais. E as pastagens tropicais, os nomes delas? Então, é basicamente savana, né? E até savana australiana, savana africana, e até se fala na literatura internacional savana brasileira. E nós chamamos, entendemos como bioma cerrado. Mas também nos trópicos temos as pastagens que são mais alagadas, né? Como o Pantanal, tem áreas de chaco alagada e tem áreas de chaco semiárido. E o Lhanos, também aqui na Colômbia, que é uma área de pastagem mais alagada. E para completar, lá a nossa Tundra, que são pastagens dessa região do globo, e as Alpinas, que ocorrem em todo o globo terrestre, em regiões altas, né? Só exemplo aqui, os Alpes suíços, as pastagens alpinas, né? Aqui do Mediterrâneo e dos Himalaias, né? Mas tem também aqui, nos Andes, nas montanhas rochosas, o Foto. E mostramos, então, no Brasil, né? Áreas de pastejo no sentido amplo, englobando, né? Tanto as pastagens temperadas, no seu sentido estrito, como o Bioma Pampa, quanto as áreas de pastejo, né? Em sentido amplo, aí, das nossas pastagens tropicais, o Cerrado, o Pantanal e a Caatinga. Certo? Então, dessa forma, nós temos todos os nossos biomas, aí, né? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. E lembrando que, em todos eles, nós temos áreas de pastejo. Ou são mesmo pastagens, como o Pampa, né? Mas até na Amazônia, a gente tem áreas de pastejo. Pegar todo o bioma amazônico, que não é só confinado ao Brasil, olha aqui, aqui é a área de pastagens na Amazônia, essas amarelinhas aqui, ó. Tá? Aqui é realmente o Lhanos, né? Pantanalzão, lá da Colômbia. Nós temos áreas de pastagens na Amazônia. São essas fotos todas aqui, né? Mostram desde lá, da Amazônia, perto da Cordilheira dos Andes, até áreas alagadas e áreas mais de Cerrado. Parecidas, mas com a fisionomia de Cerrado, mais dentro do bioma amazônico. E até esse estudo aqui traz uma evolução paleotológica, né? Dessas pastagens no bioma amazônico e parece que vem aumentando mesmo o número de espécies, de ocupação de gramíneas na Amazônia. E assim, a Amazônia é um bioma, assim, muito bem protegido, né? Muito bem protegido, porque a gente culturalmente trouxe, assim, um destaque para as florestas, a necessidade de preservar as florestas. Então, quando você pega o bioma amazônico mesmo, pouco dele é utilizado, que é o vermelho, e muito dele é preservado. Mais de 50% do bioma amazônico está preservado. Você veja aqui nesse mapa à esquerda, todas as áreas em laranja são áreas de preservação permanente ou áreas indígenas. Todas as áreas em laranja aqui. E ainda bem, nós temos algumas áreas de pastagens da Amazônia dentro dessas áreas de conservação. Então, o que eu quero dizer com isso? Na verdade, o que esse artigo está dizendo? Que a conservação no Brasil precisa incluir ecossistemas não floresta. Porque nossos sistemas de pastagens não estão bem protegidos. Nem no Cerrado, nem na Caatinga, nem... Isso aqui não é de pastagem, né? Porque na Mata Atlântica a gente não tem áreas de pastagem. É a preservação da Mata Atlântica aqui, do pouquinho que restou dela, né? Porque ela já foi quase totalmente usada. Mas olha o Pampa brasileiro, que são ecossistemas de pastagens. Não tem áreas de conservação desse bioma. E no Pantanal também, poucas áreas de conservação desse bioma. Isso, WWF, gostei desse artigo deles, porque ele trouxe isso. ele trouxe para a gente, né? É que, olha, vocês têm muitas áreas de pastagens aí no Brasil, vocês não reconhecem isso como áreas de pastagens e não reconhecem isso como biomas importantes para o meio ambiente. Então, olha, uma urgente necessidade para a conservação e manejo sustentável dos ecossistemas de savana e de pastagem. Então, incluindo nesse documento aí a preocupação com preservar mais áreas de cerrado, de pastagem, mais áreas de Pantanal. Esse outro artigo traz também, um artigo publicado na Science, pastagens antigas. Lembra que a gente viu que as primeiras pastagens que apareceram no mundo foram na América do Sul? Então, pastagens antigas aí no mundo em risco. Ó, alta biodiversidade das pastagens tropicais estão em risco. E olha que interessante, cara, por excesso de zelo e por não entender que áreas de pastejo precisam de pastejo e que infrequentemente fogo. Fogo. Ajudam a manter essas áreas de pastagem como áreas de pastagem e não evoluir para a floresta. E olha que interessante, né? Assim, no mundo, as pastagens naturais estão em perigo e passam por esses perigos aqui. O primeiro, super pastejo em áreas de pastagem naturais. Então, você pega as pradarias americanas, naturais, lá até eles usam áreas federais, né? Para pastejo. Exatamente porque esses ecossistemas precisam de pastejo, mas eles também usam essas terras públicas para áreas de conservação e um exemplo é um cavalo-mustangue. O cavalo-mustangue, todo mundo quer preservar, claro, todo mundo quer preservar, é o cavalo-mustangue lá. Só que eles querem preservar tanto que esses cavalos ficam se reproduzindo, não tem mais os predadores naturais, e eles começam a exercer um super pastejo nas áreas de pastagens naturais. Então, começa a haver um contrassenso. Eu quero proteger o mustangue, mas para isso eu estou degradando toda a biodiversidade de uma pastagem natural, né? É um contrassenso aí. E aí, super pastejo, áreas abertas, plantas invasoras, arbustivas, começa a mudar. Começa a mudar a paisagem dessas áreas, de pastagens abertas para pastagens mais arbustivas. erosão é um grande problema também nessas pastagens do mundo. A ausência de pastejo causa degradação, como eu falei, né? Essas áreas precisam de pastejo. Então, muitas vezes no Brasil, nós vamos preservar uma área do Pantanal, tira o pastejo. Mas não tem mais servídeos, capivaras e antas, às vezes, para exercer aquela pressão de pastejo necessária naquela área. E a ausência do pastejo. E aí, fala, não, não deixa pegar fogo de jeito nenhum. A ausência de fogo, somado à ausência de pastejo, né? Pode levar esse ecossistema a outra coisa. Ou, às vezes, a ausência de pastejo junta tanta massa de forragem inflamável, que quando vem um fogo, esse fogo é tão forte, que aí provoca um prejuízo. Entenderam? Então, a gente precisa ter um pouco mais dessa visão aqui, eu vejo no Brasil. De áreas de pastejo e da sua ecologia. Entender. Como que o cerrado nativo surgiu? Com a pressão. De época de seca, época de águas, um solo pobre e fogo. E pastejo. Em nosso caso, uma pressão de pastejo leve. Áreas de Pantanal. Como que ela se desenvolveu? Secas, enchentes e vazantes. Fogo também. E a pressão de herbivoria mediana. A Caatinga. Período de seca ainda mais prolongado, as águas muito concentradas, por isso dá uma explosão dessa vegetação mais adaptada a essas características, né? E no sul, nossas pampas, campos, aí vem a pressão da alternância entre geada, frio e período quente. Foto período, variando mais. E assim por diante. Uma pressão de herbivoria até um pouco maior. bom, e o fato é que das áreas que se abre para integrar essas áreas para agricultura no Brasil, agricultura, pecuária e lavouras, né? a maior parte vão para pastagens. Na abertura humana, a maior parte das áreas são abertas e se tornam pastagens. Em todos os estados aqui, né? Do nosso centro-oeste, norte do país. tamanho desse mercado, né? E a importância ecológica da gente manejar bem essas pastagens depois que essas áreas são abertas. E aí que a gente vai, então, para entender esse uso da terra. Nessa imagem, tem aí em verde as áreas de pastejo no mundo. E em laranja, as áreas de lavouras no mundo. 69% da área agricultável no mundo são pastagens. E veja só que nós estamos numa posição muito privilegiada, né? Porque você pega aqui na América do Norte, o que tinha, onde dava para plantar lavoura, acho que já foi plantado, né? Na Índia, nem se fala, né? Não tem mais um palmo de chão na Índia para expandir áreas de lavouras. Na Europa, acho que dá para dizer o mesmo. Então, aqui no Brasil, o que a gente vê, a área, ainda que dá para expandir lavouras, né? Predominam as pastagens. Bom, sei que para a maioria de vocês isso seja trivial, né? Mas para garantir que a gente tenha uma uniformidade, todos saibam qual é a unidade de medida agrária. e quem faz esses mapas, né? Com as medidas, né? O agrimensor é o profissional especializado, né? Em fazer mapas e tal. Então, quando você vai começar um projeto que uma fazenda e a sua fazenda, às vezes, não tem o mapa, primeira coisa, né? Você tem que chamar um agrimensor lá para você ter certinho as medidas, né? das áreas de pastagem da sua fazenda. Claro que você pode fazer isso utilizando imagens satélites, Google Earth, mas de uma forma oficial, com precisão de centímetros, né? Você precisa desses equipamentos, desse profissional. E a unidade de medida agrária, é legal esse artigo no MyFarm aqui, quem tiver mais interesse, né? Que fala sobre essas unidades, né? O ARI é a unidade que a gente vai utilizar. Mas na sua base, hectare, né? Então, um ARI é igual a 100 metros quadrados, centiare, um metro quadrado, o hectare, 10 mil metros quadrados. Então, nós vamos usar durante a disciplina e toda essa unidade de medida aí a hectare, tá? Mas, às vezes, na prática aí, quando a gente vai atender as fazendas, tem que falar a língua que a turma fala lá, né? Quem está acostumado. Então, no Paraná mesmo, todo mundo fala em, pelo menos aqui no noroeste do Paraná, é alqueire, né? O alqueire. E o alqueire tem medidas diferentes conforme a região. Então, tem o alqueire paulista, que mede 2,42 hectares, e o alqueire mineiro, o goiano, que é o dobro, né? 4,84. Bom, para você ter uma noção de tamanho, o que é um hectare? Seria um campo de futebol, nas suas maiores dimensões aí da FIFA. Campo de futebol, um hectare. Agora, vamos para os números, né? Sabendo, tendo essa noção, qual é a área do mundo, área terrestre? 13 bilhões de campos de futebol, ou seja, 13 bilhões de hectares. E destes, né? 4,88, 89 bilhões são de áreas agricultáveis, ou seja, que pode ser feito agricultura, lavoura e pecuária. E, dessa área, 1,3 bilhões de hectares são terras aráveis. O que são terras aráveis? Não é terra assim que é possível arar, não. É área cultivada por culturas temporárias, por lavouras temporárias, como arroz, feijão, soja, milho, etc. Culturas permanentes, café, coco, banana, enfim, borracha, né? Ocupam apenas 146,6 milhões de hectares no mundo. É menor do que a nossa área de pastagem no mundo. É no Brasil, né? Área de culturas permanentes no mundo. Prados, pradarias, pastagens permanentes, 3,37 bilhões de hectares. Então, né? A maior parte da nossa área agricultável em pastagens no mundo. E tem várias fontes de informação, né? Pra gente ficar por dentro, né? Do agronegócio pastagem. Eu vou trazer algumas aqui pra gente dar uma olhadinha. Vou começar aqui pelo... Pode ser pela FAO ali. Deixa eu só mudar essa ponteira. Opções de seta visível, que aí não me permite eu entrar no site. No site aqui da FAO, você pode procurar aí por FAO, Livestock System. Pode dar um Google aí que você encontra essa página onde ele traz essa estatística. Então, vamos ver onde estão os maiores rebanhos de animais domésticos de produção, né? De livestock no mundo, né? Vamos começar pelos pastejadores, tá? Vamos lá para os nossos bovinos. Onde tem bovino no mundo, é? Quanto mais forte o vermelho, maior a densidade de bovinos. Nós vimos, nós, né? América do Sul aqui, Brasil bombando na sua população de bovinos, tá? E bem espalhados, né? E principalmente nas áreas de pastejo, Cerrado, Pampa, indo para a área amazônica, bovino na Catinga, pouco. Na América do Norte, aqui são os grandes confinamentos americanos, né? Estão próximos às grandes áreas de lavouras. Você vê que até nas áreas de pastagens, lá na América do Norte, a densidade de bovinos é baixa, porque eles exploram essas pastagens no seu modo natural e são áreas áridas, são pastagens que produzem pouco, então tem baixa taxa de lotação. Nós estamos vendo a taxa de lotação das nossas pastagens cultivadas são as maiores do mundo. E aí tem bastante bovino onde? Na Índia. E lá tem a questão religiosa. Esses bovinos são sagrados para os indianos, então eles não exploram todo esse rebanho comercialmente. Na África, principalmente na África que é subsaariana, grande concentração de bovinos, e na Austrália, principalmente no leste da Austrália, que é a região mais úmida da Austrália. E a Nova Zelândia aqui também, apresentando uma população de bovinos considerados. Voltando, bovinos. Cavalos. cavalos, porque o cavalo acompanha bovino, né? Opa! Horses. Cavalos. Espalhados no Brasil todo, por onde tem pastagem tem cavalo, né? Na América do Norte também, eles são fãs de cavalos. No México, na África até pouco, na Europa, na Ásia, a Mongólia, os grandes criadores de cavalo da Mongólia. covinos. Covinos é na Ásia e Europa. Está vendo, né? Vermelhou para cima aqui. Europa, Ásia, Índia, no sul da Índia, sul da Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, a savana subsaariana e aqui nós, Catinga. Catinga, os deslanados, raças deslanadas e no sul, as raças lanadas. Na região da Patagônia, Cordilheira dos Andes, México e pouco na América do Norte. Não é muito da cultura do norte-americano, nem ovinos, nem caprinos. Pouco, né? Mas no México e no Brasil, Catinga. Os caprinos, na África, a importância é grande na savana africana, na Índia e na Ásia. Você vê que na Austrália também não tem a cultura do caprino e nem na Nova Zelândia. Búfalo. Opa, búfalo? Índia, né? Esse é o búfalo asiático, não o búfalo africano. São espécies diferentes. Aqui na Índia, búfalo e na China, aqui na Ásia, aqui em geral. E o resto do mundo quase sem o búfalo, né? Nós temos no Brasil aqui nas nossas áreas mais úmidas, aqui na ilha de Marajó. Até no Pantanal, mesmo que a mar é úmida e nem no Lhanos, da Colômbia, tem a cultura do búfalo. Tá ok? Só pra não deixar de ver, mesmo porque existem criações de suínos em pastagens, mas muito, muito, muito pouco, né? Comparado às criações industriais e veja que falou de suíno, falou em China, né? A densidade de suínos que existe na China. Na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, no sul do Brasil. Aves, China, Europa, Estados Unidos, Brasil. Mais no sudeste e sul do Brasil. Ok? Voltamos. Então, vimos o número do efetivo pecuário, né? E de áreas de pastagens no mundo. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no Brasil. Vamos para o nosso censo agropecuário. Tá meio lento. aqui. Tá aqui. já tinha uma outra aba aberta. Então, se a gente for dar uma olhadinha aqui no site do IBGE em relação a estabelecimentos, né? São 5 milhões de estabelecimentos rurais, tá? E aqui eu trago a utilização da terra, então, são 159 milhões de hectares de pastagem, segundo o último censo agropecuário do Brasil. e 63,5 milhões de hectares de lavouras. Veja, a gente tem uma área bem maior de pastagem do que de lavouras, né? No país. Ok? Das pastagens, 100 milhões de hectares, 63% estão das áreas de pastagem no Brasil, são pastagens plantadas, ou artificiais, ou cultivadas. e 47 milhões de hectares são pastagens naturais. E nós temos ainda 7% de pastagens plantadas que estão em más condições, 11,8, 12, arredondando, milhões de hectares. Isso, eu digo para vocês, deve ser muito más condições mesmo, porque essa é a visão do proprietário que foi entrevistado lá pelo IBGE. Então, eu acredito que a área em degradação, em algum estágio de degradação, seja maior que isso. Eu concordo com outros autores que a gente vai mostrar. Mas, segundo o senso do IBGE, segundo a visão do proprietário, são 12 milhões de hectares de pastagens degradadas. Tá joia? E a gente poderia ver aqui na pecuária, toda a pecuária, que os números da pecuária brasileira, então, número de bovinos, número de caprinos, de ovinos. Por exemplo, só colocar os bovinos aqui, onde que eles estariam no Brasil, o principal rebanho no Pará, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Tocantins, Rondônia, Acre, são os maiores produtores. E nos traz um rebanho aqui de 172 milhões de cabeças. se a gente for ver estabelecimentos que produzem leite no Brasil, é bem interessante, a produção de leite no Brasil aqui, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Goiás, São Paulo, e o que é interessante é que todos os municípios brasileiros produzem leite, espalhado pelo Brasil inteiro. vou dar uma olhada nos bubalinos, não é um rebanho muito grande, 14 milhões de cabeças, principalmente na região norte, os equinos, um rebanho de 4 milhões e 236 mil cabeças de equinos, de ovinos, 13 milhões 07 cabeças do nosso rebanho ovino, nordeste e sul, principais regiões produtoras, caprinos, são 8 milhões de cabeças de caprinos, principalmente na região nordeste. esse é o nosso efetivo pecuário, essas são as nossas áreas de pastagem, já dá para a gente saber a taxa de lotação. Eu trago aqui uma referência para vocês, que é o relatório da ABIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, efetivo pecuário, então, aqui para o município, com mais escuro, maior necessidade de população de bovinos no município, onde mais tem bovinos aí é no Pará, aqui, né, Mato Grosso do Sul, Norte do Mato Grosso. E, nesse organograma aqui, bacana, que traz, nós temos 165 milhões de hectares, e com o nosso rebanho, de 187 milhões de cabeças aqui, a taxa de lotação, 1,14 cabeças por hectare no Brasil. No Brasil, sempre brinca, mais ou menos um para um para um, uma cabeça por hectare e uma cabeça por habitante. E que, em unidade animal, o hectare dá 0,88, aí, trazendo para peso, uma unidade animal é igual a 450 kg de peso vivo. convenção, assim, que utilizamos em geral no Brasil. Ele traz, então, todo o fluxo, né, desse rebanho. Então, nós temos uma pequenissíssima importação de animais, né, foram importadas aí 42 cabeças, e olha que legal, exportação de animais vivos. Uma atividade que cresce aí no Brasil, esses animais vão embarcados em navios, né, até o destino. E, precisa de forragem para alimentar os animais no navio. Aí, tem as cabeças abatidas, né, e o que dá, então, a produção de carne, né, toneladas de equivalente de carcaça abatida. Estatísticas bacanas aqui da ABIEC. Opa, deixa eu voltar aqui na apresentação. Tudo bem? Legal, terminei? Depois vocês explorem esses outros sites aí, esse Our World in Data é muito legal, tá? Eu aconselho a vocês darem uma olhadinha também nessas outras fontes de informação. Deixa eu só rapidinho mostrar aqui, que eu achei bem bacana. Eu acho bacana, eu gosto de dividir aí com os meus alunos, se eu pegar o uso da terra no mundo aqui, nesse site, traz umas animações bem legais, assim, então, aqui, se fosse pegar todo mundo, né, o que a gente tem de área, de terra, até chegar aqui embaixo, no quanto é utilizado para agricultura, né, e tudo que é utilizado aqui para a produção de carne, ó, e leite, é a grande maioria da área agricultável, né, 77% é utilizada para produzir carne e leite, e aqui eu já estou contabilizando aí todo o milho, soja, né, que é produzido para alimentar esses animais, esses livestock, aí, né. O que mais que tem aqui de bacana que eu achei, né, olha só esse, essa, essa figura, né, se a gente fosse separar todinho no mundo, as áreas que são utilizadas para a produção de livestock, tá, então não é só dos animais em pastagem, mas também de frangos e aves, né, essa ocuparia toda a América do Norte e América do Sul, uma área necessária para produzir nossos animais domésticos de produção. Áreas de lavoura mesmo, seria só esse tamanho aqui, da China, mais um pouquinho, já dá para, é toda a área que a gente utiliza para lavouras, que a gente, o ser humano, consome diretamente. Então, traz informações bem bacanas aí esse site. Ok? Então, nesse sentido, de uso da terra, e aqui que a gente tem que ser bom no Brasil, bons comunicadores, é de como é o uso da terra na nossa fazenda, no Brasil, que nenhum país do mundo tem essa configuração aí de uso da terra que a gente tem. Então, na nossa fazendona Brasil, né, vocês vão fazer esse trabalho no planejamento forrageiro, né, pegar o mapa da fazenda, né, e separar o uso da terra lá, se a gente fosse fazer isso como Brasil, uma fazendona, ter uma fazenda de 850 milhões de hectares, que tem 563 milhões de hectares de áreas de preservação. Tá? E aí, essas áreas têm nomes diferentes, tem desde as áreas que o produtor está lá bancando a preservação dela, que são todas as áreas que estão no cadastro ambiental rural, né, mas também as áreas de unidade de conservação em terras indígenas e áreas de vegetação nativa, né, de outras terras devolutas, não cadastradas, e tal. Então, 63% dessa fazendona está legalmente preservada. Aí, nós teríamos de lavoura 66 milhões de hectares, tá? Essas áreas aqui, ó, em amarelo, e mais as florestas plantadas, esses 3,5% são de cidades, estradas, etc. E o restante, áreas de pastagens, divididas em pastagens nativas, 8%, ou 68 milhões de hectares, e pastagens plantadas, ou cultivadas, 112 milhões de hectares. E ainda, uma área de integração lavoura-pecuária de 17 milhões de hectares, que daí, um pouco para cada lado, aí, cede, né, pastagens e lavouras, pastagens plantadas e lavouras, soma ainda 2%, dessa fazendona chamada Brasil. E essa fazendona está produzindo alimento para os nossos 212 milhões de habitantes, e, além, né, o Brasil produz alimento para 10% da população mundial, 800 milhões de pessoas dependem do Brasil, aí. A gente tem que ter orgulho de estar nesse agro, né, um agro que preserva e que produz para muito além da sua população, mas nós temos pontos importantes para reverter, como as pastagens degradadas, né, que sempre é o nosso calcanhar de Aquiles, em relação ao meio ambiente, né, realmente, pastagem degradada, ninguém quer ver, ninguém quer ter, faz mal para o bolso e para o ambiente. Então, esse artigo aqui, bem recente, né, dos pesquisadores brasileiros, aí, trouxe uma radiografia aí das pastagens degradadas no Brasil, Brasil, né, então nós vemos que, começando com o mundo, eles fizeram um levantamento bibliográfico, né, eles colocaram nesse artigo que pastagem degradada não é um problema só do Brasil, tem no mundo inteiro, né, e 1.1 bilhões de hectares de pastagens estão degradadas no mundo, tá, o Brasil, segundo esse artigo, ele tem por volta de 57, metade, vai para arredondar, metade das áreas de pastagens no Brasil estão em algum estágio de degradação, considerando que o primeiro estágio de degradação já é aquele em que a gente vê uma queda de produtividade, né, e se ela não for acompanhada por uma queda da taxa de lotação, vai avançando essa degradação, né, certamente não é dessa forma que os produtores brasileiros enxergaram, perceberam e responderam ao censo, né, do IBGE, que eles falaram só 12 milhões de hectares, mas que estão em situação feia mesmo de degradação, né, e ainda, segundo uma outra fonte aqui, né, vou mostrar qual é, né, que por meio de imagens de satélite também chega em um valor de que 40, 25 milhões de hectares no Brasil estariam severamente degradados, né, E achei bacana que esse artigo aqui traz já o Brasil com uma outra geografia, né, que é a geografia que a gente está vendo na prática acontecer, que não é a divisão do agronegócio e das pastagens por estado, mas sim por regiões, por polos, né, então aqui a região amazônica, região do Mato Piba, região da Caatinga, região do Cerrado, região do Pantanal, né, e região dos Pampas, gaúchos aqui. Beleza, olha que legal que traz esse artigo, né, como a sustentação para políticas públicas, né, eles viram o quê? Se a gente pegar 25% das pastagens apontadas como degradadas lá pelo IBGE, 25% de 12 milhões de hectares, né, ou seja, por volta de 3 milhões de hectares, estão em apenas 1% dos municípios, ou 83% dos municípios brasileiros. Se eu tiver uma política pública que foque em 83% dos municípios, para reverter a situação de pastagens degradadas, eu já recupero 3 milhões de hectares de pastagens degradadas, ou 25% das áreas extremamente degradadas do país. se eu focar política pública em 15 municípios que têm as maiores áreas de pastagens degradadas, eu já recupero um milhão de hectares de pastagens degradadas. E aqui estão, né, assinalizadas as regiões em que se encontram esses municípios. Então, se eu pegar aqui um foco de política pública no Pantanal, né, no leste da região Amazônica, ou oeste da região Matopiba, né, e aqui o norte, né, da região do Centro-Oeste, pô, eu já vou ter bastante retorno. Legal, né? Então, é isso, precisamos de políticas públicas, como, por exemplo, o plano de agricultura de baixo carbono, o plano ABC, né, que, segundo esse estudo aqui, já recuperou 26 milhões de pastagens de hectares, 20 milhões de hectares de pastagens degradados. Então, sabe, assim, do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista econômico, de desenvolvimento social da região, isso é muita coisa, tá? Então, esse Atlas Digital aqui de pastagens é bem legal, né? Deixa eu mostrar para vocês. Opções de seta visível, aí eu consigo mostrar aqui. Acho que eu tenho ele já aberto aqui, vamos direto para o aberto, opa aí, ó. Então, segundo essa fonte que é da Universidade Federal do Goiás, né, eles têm, legal, esse mapa interativo aqui também, né, você pode ter informações em nível de município, de estado, de região, e, então, você tem esses filtros aqui, então, que está em amarelo aqui todas as áreas de pastagens do Brasil, tá? E aí eu vou ligar um filtro aqui de pastagem degradada, né, que me mostra aqui as principais regiões de pastagens degradadas, então, no Brasil, tá? Severa, intermediária e ausente. Estamos caminhando para o final, mas antes vamos falar sobre um importante ramo aí do agronegócio pastagem, que é o de sementes e mudas. Mudas, uma coisa muito recente, mas vem me chamando atenção como está mudando e como está se profissionalizando o comércio de mudas de plantas forrageiras no país. Até deixei aqui para vocês, né, esse site de uma empresa que se especializou em comércio de mudas, tá? De plantas forrageiras, né? Então, mudas do quê? Daquelas espécies que não se multiplicam por sementes, como o gênero penicétomo, o gênero sínodon, principalmente. São importantes forrageiras para a formação de áreas de produção de feno, de áreas de produção de silagem, de áreas para capineira, e eu vejo um nicho muito interessante aí para a gente no presente e para o futuro. Mas o que a gente já é forte mesmo e consolidadíssimo é na produção de sementes, de forrageiras tropicais e temperadas. Na verdade, somos grande player aí no mercado de sementes, né? Mesmo de sementes nacionais, de sementes assim, dentro do mercado nacional, de todo o mercado de sementes, só o ramo de sementes de forrageiras ocupa 11% desse mercado, tá? Então a gente tem, assim, mesma quantidade de semente de arroz que é produzida é produzida de sementes de pastagens tropicais, só que pouca variação, pouca variedade de espécies, gêneros mesmo, basicamente gênero braquiário e gênero pâmico que se produz das espécies tropicais. Os principais polos produtores no Brasil são esses aqui, né? Em relação à área plantada, são nessas localidades do Brasil, aqui principalmente no centro-oeste, que são os grandes polos de produção de sementes de forrageiras tropicais. Claro que a gente vai ter aqui no sul, né? Os produtores de sementes de forrageiras temperadas. Mas pegando o polo de tropicais, estão principalmente Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Isso de uma maneira bem polarizada mesmo, com as regiões produtoras de sementes que nós temos no Brasil. Então, essa informação da Associação Paranaense dos Produtores de Sementes Imudas, seriam 160 mil hectares destinados a isso, que geram 120 mil toneladas de sementes puras viáveis, mesmo. Sementes purinhas e viáveis, de semente mesmo, que é aquela semente que a gente compra lá ao saco de semente, rende 347 toneladas, mil toneladas de sementes comerciais. 20% dessa semente é exportada, então somos o maior produtor, o maior consumidor e o maior exportador dessas sementes. E ainda tem um mercado de 30%, um mercado ilegal ou pirata, sementes não fiscalizadas. Ainda tem, cada vez menos, mas ainda tem. Só o comércio legal aí movimenta 1,4 bilhões por ano. Olha aquilo que eu falei, você pega aqui forrageiras tropicais, aqui é a área plantada e aqui é a produção, 280 mil toneladas. Aí você pega para ter uma base de comparação, e de arroz? Coisa que a gente come todo dia. quanto de semente de arroz o Brasil produz? 200 mil toneladas. Olha de soja, vamos esconder, semente de soja, aí já é bem mais, soja e milho, uma produção de 1 quilos, bem maior. Sementes bem maiores, sementes bem maiores. Mas, produzir mais semente de pastagem do que semente de feijão. bem, aqui vem, nessa tabela, eu venho mostrar, a produção por cultivar das tropicais. Então, principalmente, e disparado, braquiária brisanta, cultivar marandu, depois, pânico máximo, cultivar bombas, depois, braquiária rusesienses, e aqui, principalmente, para servir à agricultura nos sistemas integrados, onde se plantam forrageiras para a produção de palhada, de raízes, é nisso que está interessado. Em algumas dessas áreas ocorre o pastejo, outras não, é só para a produção de palhada, para a cobertura de solo, e para questões de sanidade e de solo, fertilidade de solo. E, principalmente, a rusesienses é bem utilizada nesse ponto aí, junto com a agricultura. Depois, aqui, a braquiária decúmbens, cultivar basilisca, e a braquiária é umidícula. Então, os principais cultivários de forrageiras tropicais. E outra coisa que eu trago aqui para chamar a atenção de vocês é que, infelizmente, na nossa pecuária ainda não entra muita leguminosa. Só 0,16% da semente forrageira são de leguminosa estilosante. Só esse gênero que é contabilizado, que tem uma expressão na venda de sementes. E ainda, boa parte dessas sementes também vai para a agricultura. para a recuperação de área que está produzindo pouco, incestada de limatóide e tal, utiliza-se essa forrageira, essa leguminosa forrageira. Pouco ainda, desse pouco, vai para áreas de pastagens consorciadas e tal, que somam aí 3%, talvez, das áreas de pastagens no Brasil. Pastagem temperada, produção de semente. Então, principalmente, aveia preta, aveia branca, aveia ervilhaca. São as espécies que mais se produzem sementes e pastagens temperadas. E aí, o que que isso movimenta em termos de agricultura e de formação de pastagens? Cara, essa semente que a gente produz, que fica no Brasil, daria para plantar anualmente 10 milhões de hectares de braquiária e 4,2 milhões de hectares de plânico só para falar de pastagens tropicais. Então, a gente tem que estar preparado para saber preparar solo, corrigir solo, adubar o solo e plantar e semear espécies forrageiras. Principalmente semear, porque semear é por semente, plantio é por mudas lá. A gente tem aí uma área enorme que anualmente é formada. Precisamos saber bem disso. Bom, por último, finalizando, trazer os números dos sistemas integrados que vêm aumentando no Brasil, ou seja, sistemas de integração, lavoura, pecuária, lavoura, floresta, lavoura, pecuária, floresta. Que em 2016 eram 11 milhões de hectares e hoje já falam em 17 milhões de hectares. E aqui é profissionalismo puro, aqui é sistema de produção na veia, aqui tem que saber o que está fazendo e por isso sempre exige uma grande demanda de profissionais capacitados. Então, veja, aqui a questão de a gente ter uma grande área de pastagem, uma boa proporção de áreas de pastagens degradadas nos dá essa imensa oportunidade. A parte de sementes, mudas e de sistemas integrados. então, existe uma expectativa que o grupo da rede ILP coloca de dobrar essa área até 2030. Então, a gente tem que estar preparado para essa grande oportunidade. É com isso que eu finalizo a aula de hoje, com essa mensagem realmente bem otimista. Quem estiver preparado vai ter muitas oportunidades no agronegócio e pastagem. ok? Obrigado pela atenção, pela paciência. Se for alguma dúvida, alguma pergunta, algo a acrescentar, alguma correção a fazer, às vezes a gente erra e coloca às vezes a oportunidade errada, você pode ter uma informação correta, críticas e elogios. A hora é agora.